Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende de Vem aqui trazer pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Paga! Bom, galera, tô aqui com o Pedrão Tô aqui com o Irreverente Edson E tô aqui também com o Rocine E galera, hoje nós vamos destruir a Amoeba de uma vez por todas Tá bom? Não tem como não destruir Não tem como destruir Só que eu já quero pedir o like de vocês nesse vídeo Porque, sério, galera, esse vídeo merece muito, muito, muito like Nós misturamos 40 Amoebas e pegamos 3 bombas 10 mil 10 mil é muita coisa Se você já estourou bomba 1 mil, bomba 4 mil, você sabe que já é forte Uma bomba 10 mil, cara, é muito mais forte 3 é bizarro Então, vamos lá, colocamos já em um recipiente aqui, ó A gente colocou nesse lugar as Amoebas todas Então, tem 30, 40 Amoebas ali E as dinamites, né, as bombas estão nesse lugar aqui Dá um zoom, né? E aí a gente vai estourar, acionar a bomba e vamos ver o que vai dar Estourar a bomba e olha no que deu Ou seja, merda Exatamente Estourar a bomba e olha no que deu Então, vamos lá Preparado, todo mundo aí? Galera, vamos tentar acender Não acende agora, calma aí Preparados? Deixa o seu like nesse exato momento Porque agora a chinela vai cantar demais Olha o tanto de Amoeba, olha o tanto de bomba Bora lá Vai Vai Puta que pariu! Quase queimou meu bolet! E se taca no bolet! Meu Deus! Mano, eu vi! Olha isso! Olha isso! E ela não destruiu inteira! Olha a amoeba! Não destrói nunca! Vamos achar uma forma de matar! Ah, só deu outra! Não sei, acho que não foi as três. Será que foi duas? Olha o jeito que foi! Olha isso! Vamos lá! 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 Tchau!